Salve, salve galerinha! Estou aqui com o Galaxy A20 pra jogar X1 dos Cria, beleza? Como prometido, falei que ia gravar nele, até hoje não gravei, muita gente me cobrou aí. Mas enfim galera, tentei gravar uma aqui, caí numa sala muito louca aí galera, espero que gostem do vídeo. Pessoal, e nos últimos vídeos eu não tô nem pedindo like, nada pessoal. Só quero agradecer quem deixa like, você é demais, muito obrigadão mesmo, beleza? Pessoal, espero que gostem do vídeo, bom vídeo pra vocês, fui! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.